E aí pessoal, tudo bem? Se bem-vindos aqui é o Odisseia Cultural, eu sou o Carlos Cambaraça Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo Depois de algum tempo distante Galera, é o seguinte É o seguinte Hoje nós vamos falar sobre antologias Aqui no Brasil está chovendo antologias Certo? E um amigo meu já gravou um vídeo Vai estar aí embaixo na descrição Certo? O canal lá é o hater mais sincero O Lucas já falou sobre antologias Certo? E hoje nós vamos falar uma coisa interessante Vamos colocar algumas cartas na mesa Neste meio de discussão Porque está lançando aí a antologia do Thor Já foi publicada Lógico que você começa a ver que tem aí propagandas no Youtube já Dessa antologia E vamos discutir se isso vale a pena Se não vale Se esse mercado de antologia é um mercado honesto Como leitor Se ele é para leitores novos Se ele não é para leitores novos E aqui é sempre a minha opinião Você não é obrigado a concordar E você também não é Aqui não é um método mais correto Entendeu? Aqui é simplesmente a minha opinião Então vamos lá para a minha opinião O que eu acho das antologias E quais seriam os caminhos para elas Para elas aqui no Brasil Correto? Eu tenho em mãos aqui a única antologia Não, acho que essa não é a única antologia Que eu tenho aqui Porque pode ser considerado Mas outros dois encadernados que eu tenho Dos Guardiões da Galáxia Que mostram Pre-Anne Relation Mas aqui a gente tem Wolverine vs. Punisher Então o que basicamente é essa antologia aqui? Aqui nós temos várias pequenas histórias Envolvendo os dois personagens Mas não de maneira Vamos dizer assim Isolada A gente não tem um Um issue Uma edição daqui Outra edição daquele outro título Nós temos basicamente As edições assim Fechadas Minisséries como A Stone Child Tales Wolverine vs. Punisher 1x4 Nós temos especial dos Marvel Knights Wolverine vs. Punisher 1x4 Temos outras edições de arcos menores De uma Duas edições que apareceram ali No run do Garth Ennis No run do Wolverine De um outro quadrinho Certo? Então a gente tem uma mescla ali Mas todas com histórias fechadas Com arcos fechados Entendeu? Tanto faz como one shots Com arcos de dois Dois Duas edições Arcos de quatro Arcos de cinco edições Né? Deixa eu até conferir Eu acho que não tem Arcos de seis edições Também tem aqui Então Ele é um conjunto De arcos de histórias Onde você vai pegar E você vai ler histórias fechadas Desses personagens Atuando juntos Então basicamente Ele funciona da seguinte forma Você gosta de Wolverine Você gosta de Punisher Né? Você vai poder pegar esse daqui E vai poder ler essas histórias Se você não tem elas Eu basicamente não vou Não estou interessado em comprar Todas as histórias dos personagens Mas eu gostei desse encadernado Justamente por conta que Aqui tem histórias Que eu não compraria Separadas Porque Eu teria que comprar encadernados Diferentes Ou comprar Back Issues Para poder fazer essa coleção E basicamente Eu escolhi comprar Isso aqui Peguei uma promoção Por R$65 E falei Bom, beleza Para mim valeu esse preço Né? Cara A gente tem quase 500 páginas aqui Ou até mais de 500 páginas Com vários artistas bacanas Fazendo parte dessa coleção Aqui eu vou colocar algum Carl Portz Tem aqui o Peter Milligan Tem o Dan Aveniss Tem o Andy Lennon Tem o Garth Ennis Tem o Frank Thierry Aí a gente tem desenhando Tem o Gene Lee Tem o Gary Screen Tem o Terry Dodson Tem o Lee Wicks Derrick Robinson Então tem uma galera muito boa Participando dessa antologia aqui Que reúne esses dois personagens Em histórias fechadas Ok? Outras que tem aí Tem Deadpool vs Wolverine Tem Spider-Man E o Universo Marvel Aí como eu citei Tem os Guardiões da Galáxia Pride and Relation Que a gente tem dois volumes Esses são os exemplos de Antologias legais Que existem na Marvel Eu não estou falando Que são todas boas Mas estou falando Que são situações interessantes Para você pegar Histórias fechadas De determinados personagens Que envolvem outros Que você também gosta Então são várias coisas bacanas Que podem acontecer Nesse meio termo Dentro dessas antologias Que fazem elas serem importantes Para a cronologia Daqueles personagens Ou para pelo menos Histórias legais Que você possa ler Envolvendo as personagens Que você gosta Então nós vamos entrar aqui Nas antologias lançadas no Brasil Fora a questão de preços A questão que você gosta Do personagem Ou não gosta do personagem O porquê Basicamente na minha Humilde opinião Elas são um erro Tá ligado Ela não serve tanto Para apresentar O universo Daquele personagem Para você Quanto também Ela não serve Para completar Nenhum tipo de história Vamos lá Elas são edições separadas Eu ouvi alguma coisa Falando sobre o Thor A gente tem a primeira edição Do Stani Tem a história Do Walter Simonson Uma história E tal E coisa ali E basicamente Ele não vai te apresentar Nada de concreto Ele vai ser uma coisa Que você vai pegar E ele fala assim Nossa Eu paguei para ler Uma história do Stani Eu paguei para ler Uma história do Thor Enquanto na verdade Você não necessariamente Você poderia pegar Essa antologia E fazer Da seguinte maneira Dando um exemplo Essa é a minha opinião Eu vou apresentar Para vocês Diversas histórias do Thor E aí eu quero Um arco fechado Do Stani Eu vou querer Um arco fechado Do Walter Simonson E vou querer Colocar Ragnarok Que aconteceu Então A gente não serve Na minha opinião Essas antologias Aqui no Brasil Elas não servem Para nada A não ser Pegar bobo Que quer ler Uma história De um Pô Aleatório Para caramba Coisas que nunca Foram publicadas Aqui Talvez estejam ali Uma edição Aqui Outra edição Ali Enquanto nós temos Bastante coisa Que poderia ser feito Colocado ali dentro E falar assim Olha gente Vocês querem ter Uma entre aspas Bíblia do personagem Você vai ter Nesse encadernado aqui Já que você não é Um leitor tão Afim com a leitura Daquele personagem Você quer pegar E conhecê-lo Ou um leitor novo Que fala assim Estitutório Eu quero ler Sobre esse cara Do que ele surgiu Como foi Como é as histórias antigas E você pode fazer Essa antologia Justamente para demonstrar Esses momentos Mesmo que você lance Antologia 1 Ou 2 Com o sucesso Que isso pode causar E ali você vai Reunindo boas histórias E colocando ali Naqueles encadernados E vendendo ele Para não ser ele Simplesmente Coisas descartáveis Coisas que muito tempo Não tem republicação No Brasil E a gente não Vai conseguir ver Nem mesmo Nem mesmo Em antologias Coisas que servem Para publicar Histórias menores Certo? Bom, então é isso Galera Dei a minha opinião Sobre antologias Eu mostrei aqui A antologia do Wolverine Versus The Punisher Tá ligado? Tem outras aqui Que eu não peguei Na estante Mas tem aqui O Prime Relation Já falei pra vocês O Guardiões da Galáxia Que fala sobre o Warlock De 2001 Tênis de 98 Pega bastante coisas Dessas historinhas Formam dois encadernados Para preparar Para depois dos anos 2000 O que que virou Os Guardiões Vou colocar também Aqui embaixo Todos os encadernados Disponíveis na Amazon Certo? Que tem sistemas de Wolverine vs Punisher Deadpool vs Wolverine Spider-Man No universo Marvel Certo? Que foram coisas Que lançaram aqui No início do ano de 2017 Lá nos Estados Unidos Para você que lê em inglês Entendeu? E vou deixar também O dos Guardiões Aqui linkados Lembrando que Se você gostou Dessas indicações Das coisas que eu falei Aqui Qualquer coisa assim Você compra pelo link Da Amazon Aqui embaixo Eu acho que você vai estar ajudando Esse canal que Trocou essa ideia com você Beleza? Mais ou menos Essa forma aí Que a gente troca As paradas aqui Bom, mas eu espero Que vocês tenham entendido Sinceramente A minha A minha A minha Conversa com vocês Uma conversa bem rápida Bem tranquila Justamente porque eu acho Que essa é mais uma escolha Editorial Duvidosa Da parede no Brasil Mas eu acho Que As antologias Não podem ficar marcadas Por esse movimento errado Para essas escolhas Erradas De edições Dentro desses encadernados Porque tem coisas Bem legais Que podem ser compiladas Em antologias E serem formadas Então é isso Espero que vocês tenham gostado A gente vai se falando Valeu E até mais Tchau Tchau Tchau